A mordida do morcego fez com que eu, de algum modo, ficasse mais forte. Eu sinto a energia fluir em mim. Morbius é o pseudo-vampiro da galeria de vilões do Homem-Aranha. Talvez você se lembre dele no desenho animado que passava nos anos 90 do Homem-Aranha, ou talvez até ficou sabendo que ele pode aparecer num futuro filme nos cinemas. Então, pra conhecer melhor o Morbius, a gente vai falar sobre a origem dele nos quadrinhos. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. E vamos falar sobre o Morbius, o vampiro das histórias do Homem-Aranha. Então, a gente vai falar sobre a história de origem dele nas HQs, comentando quais poderes o Morbius tem e como foi o primeiro encontro dele com o Homem-Aranha. Beleza? Então, vamos lá. O Morbius foi apresentado pela primeira vez em The Amazing Spider-Man nº 101, de outubro de 1971, que foi a primeira edição da linha de revistas do Homem-Aranha a não ser escrita pelo Stan Lee, e sim pelo Roy Thomas. O Dr. Michael Morbius era um renomado cientista grego que sofria de uma doença sanguínea, e por causa dessa doença desenvolveu um tratamento experimental envolvendo morcegos, vampiros e choques elétricos, pra tentar curar a si mesmo dessa doença no sangue. Mas como era de se esperar de um tratamento que envolve morcegos, vampiros e choques elétricos, é óbvio que deu tudo errado, e os efeitos colaterais do tratamento foram catastróficos, e acabaram transformando o Morbius numa criatura vampírica, que precisava realmente consumir sangue pra sobreviver e tinha características próximas dos vampiros. Ele criou aversão à luz do sol, uma fraqueza contra a luz, mas também ganhou habilidades, porque ele ganhou o poder de voar, de ter super força, super velocidade e também um fator de cura acelerado. Um pacote completo de habilidades pra um super vilão. A sua aparência também se aproximou muito dos morcegos que ele usou no tratamento, adquirindo presas e uma pele extremamente pálida, bem branquela. Por fim, o Morbius também criou o poder de conseguir transformar suas vítimas em outros vampiros semelhantes a ele, através, é claro, da sua mordida, como todo vampiro clássico pode fazer. Mas diferente dos monstros tradicionais, como a base de poderes do Morbius é uma coisa científica, de um experimento científico, medicinal, ele não tem aquelas fraquezas tradicionais dos vampiros mais clássicos da literatura. Por exemplo, fraqueza a alho, crucifixo, água benta, essas coisas assim dos vampiros de antigamente. O Morbius aguenta tudo isso aí, isso não é nada pra ele. E outro ponto interessante da história do Morbius é o primeiro encontro do Homem-Aranha com ele, que aconteceu depois que o vilão viajou da Europa para os Estados Unidos de navio, aonde, num ataque por sede de sangue, o Morbius matou toda a tripulação do barco. Ele tentou até se matar depois desse ataque, mas não conseguiu, e acabou se refugiando numa casa de praia que ele encontrou numa região costeira dos Estados Unidos. E lá que ele finalmente encontrou o Homem-Aranha. Deixa eu dar um contexto sobre o Homem-Aranha nessa situação aí que ele encontrou com o Morbius. O Peter Parker tava numa situação meio embaraçosa aí nesse momento, porque um pouco antes dessa história ele tinha desenvolvido um soro pra deixar de ser o Homem-Aranha. Sim, ele não queria mais ser herói. Mas o experimento também deu errado e acabou acelerando ainda mais o metabolismo de Aranha dele, o que fez ele ganhar quatro braços extras. Por causa disso, o Peter estava nessa casa de praia, porque ela abrigava um laboratório secreto que era do Dr. Connors, aquele outro personagem das histórias do Homem-Aranha. E lá o Peter estava tentando criar outro soro pra reverter essa mutação dos quatro braços extras. Então beleza, vamos voltar ao encontro do Morbius com o Homem-Aranha. Então o Morbius chegou nessa casa, viu o Homem-Aranha lá dentro, já chegou logo atacando ele, entrando numa luta, num combate. Mas a pancadaria foi interrompida pelo Dr. Connors, que é o dono do laboratório, como eu tinha falado. Você não vai bagunçar meu laboratório não, pode ficar todo mundo quieto aí. Só que com a adrenalina da luta, o Dr. Connors se transformou no seu alter ego, o vilão lagarto. O Morbius então revida, mordendo o lagarto, mas é impedido de sugar o sangue dele pelo Homem-Aranha e foge do local da luta. Mas acontece que depois da mordida do Morbius, o lagarto voltou parcialmente a seu estado humano. O Dr. Connors tinha esse conflito de se transformar no lagarto e não conseguir voltar a ser o Dr. Connors, mas nesse caso ele voltou meio que um pouquinho, não completamente, mas alguma coisa de humano ele conseguiu recuperar depois dessa mordida. E aí essa regressão mostrou que o sangue do Morbius poderia ser uma cura, tanto pra transformação de seis braços do Homem-Aranha, quanto pra transformação de lagarto do Dr. Connors. Os dois então vão atrás do Morbius, o Homem-Aranha e o lagarto, e novamente lutam contra um monstro e conseguem extrair um pouco do sangue dele. E assim eles conseguem desenvolver uma cura que faz o lagarto voltar totalmente a ser humano e o Homem-Aranha perder aqueles braços extras e voltar a ter uma forma humana normal. Tudo graças ao sangue do Morbius, tá vendo? No final, ele que salvou o dia. Então essa foi a minha introdução sobre a origem do Morbius, o vampiro das histórias do Homem-Aranha. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Eu te convido a se inscrever aqui, caso você ainda não seja inscrito, dá uma olhada aí que tem um monte de coisa sobre super-heróis, Star Wars, quadrinhos, enfim. Dá uma olhada aí que eu garanto que vale a pena. E a gente se vê na próxima. Beleza? Então eu fico por aqui. Valeu. E um abraço.